Fiz no ar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fanfaradão Não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Chama, fio Fiz no ar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, então deixa ela beijar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fanfaradão Não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Chama, fio Fiz no ar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Chama, fio Tchau